João Batista, seis meses depois, vai a uma virgem despojada na cidade da Galileia, louvado seja o nome do Senhor. Esse anjo chama-se Gabriel e ele vai agora anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Sabe o que me chama mais a atenção nesse contexto, irmãos? É que Deus gosta de operar em situações aonde aparentemente aos olhos do homem é impossível de acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Deus gosta de operar em situações aonde parece impossível. Era impossível aos olhos humanos, Sara dá a luz a Isaac, mas teve, Deus cumpriu a promessa. Aparentemente aos olhos humanos, era impossível Isabel dar a luz a João Batista, porque era estéreo, mas Deus fez acontecer. Aparentemente era impossível uma jovem, Maria despojada, ainda virgem, sem ter tido nenhuma relação com seu esposo, nascer dali do seu ventre, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que me chama mais a atenção é que quando os anunciantes vão anunciar o nascimento de Isaac, os anunciantes vão a Abraão, porque Abraão seria o pai. Quando os anunciantes vão anunciar o nascimento de João Batista, vão a Zacarias, porque Zacarias seria o pai. Mas quando o anunciante vai anunciar o nascimento de Jesus Cristo, ele vai a uma virgem despojada. Por que, irmão Jean? Porque o pai não é terreno, o pai é celeste. Louvado seja o nome do Senhor.